Esse diabo deste corona, neste mundo inteiro Eu não tenho sintoma nenhum, mas eu fico numa paranoia Porque você fica na paranoia E a paranoia, ela pega a pessoa E o corona também, o corona pegou o Tom Hanks Vale lembrar que o Tom Hanks é o Forrest Gump Ou seja, se o Forrest Gump, que é o Forrest Gump Quem corre, pegou o corona, quem dirá nós Que não sabe subir uma escada sem gemer Aí tem gente que diz, não, mas tem gente que pega e não manifestam No manifesto Não quero que tenha vírus e não manifeste Eu quero que não tenha, sai, sai Sai de mim se eu tiver Sabe outra coisa que eu me arrependi? Eu me arrependi de brigar Na escola uma vez, quando eu digo eu nunca fui de brigar Tô falando um histórico, eu não tenho histórico, sabe? Brigão, não, sou cagãozinho Mas eu levei um murro e foi só porque eu não rimei Esse é o momento em que a criança vai começando A virar adolescente, é quando você não rima Mais, mas nessa época tá tudo certo Que a gente ainda tá rimando, só que aí o menino foi brincar comigo uma vez Na escola e eu não rimei de volta Ele falou, cala a boca, eu disse mão na boca Eu disse mão na boca já morreu, eu disse que mão na minha boca Sou eu, eu disse que mão na minha boca quando eu der um murro Nessa tua cara, desgraçado Vai tomar nesse teu... Aí meu amigo Pensa que não, a burro do Ada Bufa, eu não tava esperando, ó Aí no que eu levei essa, é muito inédito Aquele momento, sabe? Quando você nunca levou um murro E você leva, você tem aquele inside Assim, ah, é assim que é o murro E aí eu fiquei naquela tensão, naquele nervosismo De criança, sabe? E querendo chorar Porque a criança quando ela fica com muito ódio Com o coração, o ódio tá enchendo, sabe? O coração tá enchendo dela Começa assim, sabe? A se transformar Ele acredita muito no desenho que ele assiste Então ele tá ali Mas eu lembrei que o Goku apanha Mas ele volta Ele apanha, fica com o olho assim pela metade Mas ele tá sorrindo, ele acredita em si mesmo Pufo Outra lapada bem pregada nos queixos Só que dessa vez eu já botei o sentimento E eu fui igual Naruto, sabe? No meu balanço O Naruto pode ser um pouco duro as vezes Embora ele seja jovem e esteja aprendendo Ele sabe o que significa ser forte Como o pai dele foi Como o pai dele foi Aí depois desse aí eu não fui mais não Também já tá bom ter coisas que a gente tem que entender, né? Chega, vamos treinar Outro dia a gente volta E esses foram meus arrependimentos, mas é isso aí Chega de arrependimentos Porque eu acho que quem vai ficar arrependido é você Se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo Pode comentar aqui embaixo quais são os maiores arrependimentos da sua vida Pra eu ler também Eu acho muito engraçado as histórias de vocês Obrigado, tamo junto, é nóis, um beijo Falou e burr e tchur Pensou que eu tinha esquecido, né? Mas não esqueci não Eu senti só um cheirinho Só um cheirinho Cor de adulto Só cor de pai Aí, olha O cheirinho ficou no apartamento Meu amigo Foi uma madrugada todinha botando pra fora Isso aí Ainda fui falar com um amigo meu Ele teimando que tem vazor de barriga Pior do que a minha Não, pra que eu comi o garanguejo Vai pular o garanguejo Vai ficar chão quebreu Comi a casa também Ô comida Essa comida foi a pior comida que eu já comi Eu nunca comi Uma comida